Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel, eu sou a Raquel, e hoje o nosso vídeo é desse gorro, dessa gorra, e dela tialina, da manta, dela bufanda, cachecol, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a linha Elegance, é da corrente, de Lucilos Cadena, e uma agulha de número 6. Elegante ou número 6? Nós vamos fazer o anel mágico, deixa um pedaço de fio, pega a agulha como se fosse fazer um ponto, segura, ó. Vamos fazer um, dois, duas correntinhas, e aqui fica assim, ó, ok? Agora, nós vamos fazer 21 pontos aqui dentro, 21 na varetas, um pouquinho solto, tá? Essa lã aqui, ela é meio grossa, a agulha, vê que estamos com um gancho bem grosso, tá? Então, nós vamos fazer 21 pontos, deixando um pouquinho solto o fio, tá? Um pouquinho solto. Toda lavou ele, tá? 21 na varetas. Eu fiz os 21 pontos, 21 na varetas. Aqui a gente puxa, tá? Ok? Não precisa fechar muito, tá? Porque a gente vai colocar o pompom depois, né? Assim que não há necessidade de cerrar tanto, tá? Eu vou só puxar aqui, depois eu vou fazer o acabamento, tá bom? Aqui a gente fecha, vamos cerrar. Ok? Eu não tô muito acostumada a fazer com agulha muito grossa, né? Vocês me conhecem, tá bom? Mas eu quero fazer pra ensinar vocês a fazer esse gorro. Tá? Nós fechamos, e ficou assim. Agora, nós vamos subir um, dois. Eu vou colocar o ponto junto. E esse aqui, ó, deixa esse aqui do lado. Esse outro, nós já vamos pegar um relevo, tá? Hacer um ponto releve, ok? Tá? Agora, aqui, notem que tem um espacinho aqui, mas nós vamos vir no outro, tá? Estamos, é... Estamos no outro espacito, fazendo dois. Dois varetas. Aqui passamos esse, e vamos vir no outro. Tá? É igual a gente faz as boinas. Até um pedaço, né? Até esse começo, é igual, tá? Aqui, dois. Ok? Assim que, é igual quando hacemos as boinas, tá? Lá. Me gusta ser com 21 na varetas, ok? Eu gosto de fazer com os 21 pontos, que vai te dar certinho, tá bom, gente linda? Não tem erro, tá? São 21 pontos. Notem que eu tô fazendo direto aqui contigo, que é pra te ver, tá? Que dá certinho, ok? Tá bom, ó? Sempre os dois pontos, as duas varetas. E ele pontou releve, notem que eu tô... Tem um ponto aqui, eu venho no outro, tá? Pra fazer o relevo, ok? Ó, como eu falei, é, eu não tô muito acostumada pra trabalhar com agulha muito grossa. Nem com lã, né? Eu gosto de trabalhar com lã. Eu amo trabalhar com lã. Se vocês forem ver no Pinterest, na minha página no Facebook, vocês vão ver que tem muita coisa de lã, tá? Muito trabalho feito com lã. Mas eu trabalho com todos. Tá? Ó, notem que nós estamos terminando e tem esse ponto, eu vou vir no outro. E fazer o ponto relevo, tá? Então, vamos contar, ó, um ponto relevo, o releve, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, ok? Tá? Aqui a gente fecha. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Opa! E ficou assim. Vou fazer duas correntinhas. Agora, nós vamos vir aqui por trás, ó, do ponto e nós vamos ter que fazer relevos, tá? Todos esses pontos do meio vão ser relevos pra lá. E esse relevo vão virar dois pra cá, tá? Então, nós vamos fazer o ponto relevo, dois, aqui no começo, né? E como nós temos dois pontos, como teremos duas varetas, vamos fazer duas varetas, opa, duas varetas em ponto releve. Tá? Dois varetas em ponto releve, no caso, né? Dois releves, ok? Acendo dois releves e dois releves, tá? Dois relevos em cada um, tá bom? Nesse aqui, nós vamos fazer dois também. Porque eles vão ficar só dois. Esse aqui, a frente, vai ficar só dois pontos, tá? Dois relevos. Agora, esses dois vão ser relevo também pra lá, igual a gente fez no começo agora, né? Um e dois, ó, vem no mesmo ponto. Ok? E o outro, a mesma coisa. Tá? Então, esses pontos do meio vão ser sempre relevos pra trás. E aqui, dois relevos pra frente. Tá? Ok? Vamos trabalhar essa volta toda assim. Terminando aqui a carreira. Tá? E ficou assim a volta. Agora, nós vamos trabalhar essa e mais outra carreira assim, ó. Fazendo os quatro pontos só aqui, tá bom? Quatro varetas para lá. Tá? Varetas é releve, ok? Pontos releves. Três. Ok? Quatro pra lá. E trabalhando esses dois pra cá. Aqui na frente são só dois, tá? Não vai ter aumento. Vamos fazer essa volta e outra. Mais uma com quatro pontos. Quatro. Um, dois, três, quatro, ok? Trabalhando. Chegando aqui, fechando com um ponto baixíssimo, com um ponto desliçado, desliçante. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco voltas, tá? Essa aqui com quatro. Todas elas estão com quatro pontos, quatro varetas para trás, ok? Ó. Quatro pontos relevos pra lá. E ficou assim. Agora, nós vamos aumentar dois, tá? Ó. Aqui. No começo sempre, né? E no final, tá? Nós vamos ter seis pontos e vamos fazer essa e outra carreira. Opa. Aqui de um em um. Deu uno a uno. Tá? Ó. Quatro, né? Ó. Quatro. Quatro. Cinco e seis. O ponto junto. Tá? Dois, quatro, seis. Nós vamos fazer essa e outra carreira assim, tá bom? Essa volta e lá outra volta assim, lá que seguir, tá? Essa volta e mais uma com seis pontos. Tá bom? Trabalhando. Essa e outra. Terminando a segunda carreira com seis, tá? Uno, dois, duas vueltas com seis varetas, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós vamos fazer com oito. Vamos colocar dois em cada esquinita, tá? Nas primeiras, como a gente já fez antes, né? Como dissimos antes. Dois mais aqui, ó. Um no dois, tá? Vamos trabalhar essas aqui agora. Tá? E nós vamos fazer com oito. Ocho varetas. E agora vai ser só essas, tá? Nós não vamos ter mais aumentos, ok? Ó, aqui é a última, né? La última, do final, do final, do final da esquinita. Então, a gente coloca dois. Então, a gente coloca dois. Assim que tenemos ocho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? De a hora em adelante, hasta el final del gorro, de la gorra, tá? Até o final do nosso gorro, nós vamos ficar com oito. Só oito, tá? Ok? Tá bom, gente linda? Ó, dois pra frente. Dois releve. Para adelante. E oito. Para de allá, tá? Releve para trás, tá bom? Então, nós vamos fazer agora até terminar só com oito. Con oito, ok? Hace o tamanho que queremos, tá? Trabajando. E eu fiz onze carreiras, onze vueltas, tá? Onze carreiras com oito pontos. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nós temos um total de vinte voltas, ok? Vinte vueltas. Mas tu mede na cabeça, na tua cabeça, na cabeça de quem tu vai fazer. Aqui, tá? É... Tu vai ver que fica bem soltinho, tá bom, gente linda? Que é da bien suelito. Não vai apertar. Seguro que não, tá? E nós temos um total, tá? Contando com todos os pontos, nós temos um total de setenta pontos. Setenta varetas. Entre, contando com todas. Com essas, com essas, tá? Nós temos setenta pontos. E ficou assim, tá? Toda a volta. Lembrando que é um gorro, né? Na gorra, não é isso, na boina. Ok? Por dentro. Subi duas correntinhas. Vamos fazer o ponto pra cá. Ó, dois pra cá. Agora, eu vou pegar dois pontos juntos, ó. Dois varetas juntas. Opa. Fazer um ponto. E mais duas, ó. Uma, duas. Fazer outro ponto. Agora, dois pra frente, para delante. Ok? Vamos fazer com que esses dois fiquem pro outro lado, tá? Então, agora, ó. Os pontos relevos que estão pra cá, nós vamos fazer pra lá, tá? Os dois pontos. A gente tá diminuindo um pouco aqui agora, tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Ó, um e dois pra frente, para delante. E agora, com dois, dois juntos. Um no dois. Ó, os dois juntos. Tá? E mais dois juntos. Um no dois. E os dois últimos pra cá, pra frente, para delante. Ok? E os dois relevos, tá? O releve, para trás. Ao contrário. Ok? Mire. Os dois pra cá. E assim, nós vamos trabalhar um pouco, tá? A gente pode trabalhar só em volta. Tá bom? Então, podemos trabalhar em volta, não mais. Subindo aqui e trabalhando em volta. Marcando onde pensamos, para que não se perda, tá? Pra não se perder. Mas, sempre trabalhando, ó. Dois pra cá. Que fiquem... A gente pega esses juntos, olha. Que fiquem pra lá. E dois pra cá. Tá? Agora, de um em um, tá? De uno a uno. Ok? Ó. E nós vamos fazer em volta. Com que fiquem assim as carreiras, algumas voltas. Tá bom? Trabalhando. Ó, gente. Até aqui, a gente fez com um novelo. Tá? Com um ovidio. Agora, chegou a hora de pegar o outro novelo. Tá? O outro ovidio. Ok? E chegou a hora de emendar. Bom, eu já coloquei em duas agulhas aqui. Duas agulhas de cocer. Tá? Pra ensinar como que a gente vai fazer. Tá bom? Ó. Tu pode vir aqui. Essa agulha aqui é muito grande. Eu prefiro uma menor. Tá? A gente, eu prefiro uma mastica. Perô, vamos a ser assim. Tá? Ó. Tu pega dois fiozinhos, duas hebritas. Passa duas. Eu já ensinei isso aqui em outros vídeos, tá? Ou seja, eu acho que nos dois vídeos, logo que eu comecei a fazer videoaula. Tá bom, gente linda? Ó. Passa mais dois. Pega mais dois. Pega mais dois. Tá? E assim. Tá bom, ó? A gente puxa. Vamos estirar. Eu vou passar essa aqui, ó, pra não perder. Pra não perder o fio da meada. Tá bom? Ok, ó. Vamos puxar. Pra irelílo. A gente pode tirar da agulha já. Ó. Ficou assim. Ok? Se tu quiser, tu pode colocar um pouquinho mais. Mas, não precisa, tá? Tá bem forte, ó. Bien fuerte. Tá bom? Aqui a gente corta, né? Um pedacinho do fio. Cortamos. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Tá? Ok? Facemos igual. Tá? Nesse... Essa agulha mastica, é melhor. A mesma coisa, ó. Tu vai pegar dois. Passa dois. Ó, gente, eu sempre fiz isso aqui. Há muito tempo. E eu ensinei... Logo que eu comecei a fazer videoaula, tá? Assim que eu empecei com os videos, já ensinei, creio que, nas duas vezes, a ser isso. Tá? Aqui tu puxa. Né? Ó. Tira a agulha. Ok? E puxa o fiozinho, tá? Ó. Vou estirar bem. E na hora de tu trabalhar, né? Já não vai ficar a emenda. Tá bom? E ficou assim. Tá? A gente vai trabalhar normal. Ok? Podemos cortar esse pedacinho, né? A lebrita. E a gente tá chegando aqui, onde nós começamos, né? No caso. Aqui, fazer o pontinho pra trás, né? O ponto relevo ao contrário agora. Aqui tá o marcador. E a gente pode continuar. Esse ponto aqui, o primeiro, o primeiro, podemos ser menor um pouquinho, ó. E agora, seguir em volta, tá? Seguir assim, no máximo, trabalhando. Eu fiz seis carreiras. Seis vueltas, ok? Aqui estamos no último ponto. Eu vou fazer ele menor agora, tá? Ó. Vai aticar ele ponto último. Tá? Ó. E ficou assim. Agora, vamos fechar aqui. Tá, ó. Eu vou fechar nesse primeiro aqui, tá bom? E nós vamos ter que voltar. Agora sim, nós vamos ter que fazer... Do lado direito, vamos dizer, né? Porque esse lado vai virar. Aqui, vamos virar para o outro lado. Então, nós vamos fazer o ponto baixíssimo em cada ponto. Ó. Em cada ponto. Vamos fazer o ponto deslizado, um pouco suelto. Tá? Ó. Toda a volta. Toda a volta. Bem fácil. Ok? Deixá-lo bem suelto, ok? Toda a volta. Virando, né? Para o lado de dentro, porque essa parte vai ficar para fora. Tá bom? Trabalhando. Fiz toda a volta. O ponto bem soltinho, tá? Que é para esticar, né? Tá? Para estirar. Aqui, eu venho no último ponto. Puxo o ponto, né? Tá bom? Puxo o fiozinho. Aqui, a gente já pode tirar. E essa... Esse gorro, tá? Essa gorra é para adulto. Pero... É... Há ninhas. Principalmente ninhas. Eu fiz duas correntinhas, tá? Eu vou cortar. É... Tem gurias. Uma guriazinha de oito, dez anos, que elas gostam. E eu já fiz desse mesmo... Ó. Pegar uma agulha mais fininha, tá? Eu já fiz desse mesmo tamanho. Tá bom, gente linda? Para criança de dez, doze anos, tá? Até menos. Até oito. Tá bom? Então, depende. Depende da criança. Depende da cabecinha dela, tá? Depende se ela gosta. Tá bom? Algumas gostam de... De boina ou gorro maior, né? Mais comprido. Tá bom? E é isso. Tá, gente linda? Tá? Por dentro. Aqui, puxei bem o fiozinho. Revês. Adelante. E ficou assim o nosso gorro. Tá bom, gente linda? Agora, a gente vai fazer um pompom. Tá? O pompom já tem no canal aqui... Eu já fiz um vídeo de pompom, que eu fiz com um aparelho. Mas eu ainda vou fazer outro, tá? Mas por enquanto, vamos usar esse vídeo. Tá? De pompom. Eu fiz o pompom com o aparelho. Eu já tenho um vídeo, né? Que eu fiz fazendo o pompom, mostrando pra vocês. Tá? Ok? E eu vou deixar o link na descrição. Tá bom? Aqui a gente tem que cortar direitinho, né? Tá? E vai ficar assim. Ok? Pra colocar o pompom, eu deixei os dois fios aqui. Nós vamos colocar aqui por dentro. Ó. Pra puxar. Tá? De um lado. E do outro. Ok? Tá? Tu pode amarrar direitinho. Ver se ficou bem direitinho, ó. Ok? Aqui vamos amarrar. A gente pode até... É... Fazer um... Um lacinho, tá? Se quiser. Tá bom? Ó. Aí, se tu não quiser usar com o pompom, né? Tu tira o pompom. Tá bom? Se queres com o pompom... Deixa no máximo. No saca. E o nosso gol ficou assim, gente linda. Ó. Pra começar a nossa manta. O nosso cachecol. Nuestra tia Lina. Nuestra bufanda. 25 cadenitas. Travarando. Agora, nós vamos vir no quinto ponto. Contando um, dois, três. Três, quatro, cinco. Com o ponto normal. Só uma laçada. Nós vamos fazer um ponto. E mais um ponto. São três. Um, dois, três. Um, dois, três. Aqui nós vamos passar um, tá? E vamos fazer um ponto. Duas correntinhas e um ponto. Tá? Uma vareta, duas cadenitas e uma vareta. Opa. Uma vareta, duas cadenitas e uma vareta. Né? Um ponto. Duas correntinhas e um ponto. Agora, a gente passa dois. E faz igual aqui, tá? Ok, gente linda. E vamos fazer até o final da corrente assim, tá? Aça e o final da cadena assim. Terminando com três. Um, dois, três. E no final da cadena. Agora, terminando aqui com os três pontos. Com as três varetas. Bem solto, tá, gente linda? Ó, faz o ponto frouxo. Haga um pouco o suelito, ele pontou. La vareta. Ok? E nós ficamos com três pontos. Três e três. E cinco vezes de dois. E o... Dois pontos, né? E a correntinha no meio, tá? Um leque simples. Sencísio, ok? Agora, vamos subir quatro pontos. Quatro correntinhas. Quatro cadenas. Uma, duas, três, quatro. Vamos virar. E nós vamos pegar esse aqui, ó. O segundo, como um relevo. Tá? Um ponto relevo. Sempre bem solto. Sempre bem frouxo. E o terceiro também. Tá? Ó. Ok? Bem fácil, né? Agora, esses aqui, nós vamos... O primeiro, nós vamos fazer um relevo. E mais um ponto. Duas correntinhas. Um ponto. E um relevo. Vamos seguir, ó. Sempre, quando tiver esses dois aqui, nós vamos fazer um relevo, tá? E o barulho, né? Não tem jeito, tá, gente linda? É complicado. Tá bom? Muito barulho, ó. Vamos fazer toda essa carreira assim. E aqui, pegar esse e esse relevo e depois fechar aqui. Tá bom? Igual nós fizemos no começo. Trabalhando. Cheguei aqui, então, vamos fazer os três últimos, né? Tá, ó. Dois, né? E o terceiro, a gente vem aqui em cima, tá? E ficou assim. Vamos subir novamente quatro pontos, quatro correntinhas, quatro cadenas. Tá? Virar. Aqui, ó. Notem que nós temos os três que a gente fez o relevo pra lá. Mas nós vamos fazer o relevo pra cá. Então, o relevo vai sempre ser pra esse lado, tá? Ele ponta o relevo e é sempre para outro lado, ó. Nunca a lado a revés, ok? Sempre pra cá o relevo, tá? Quando virar o ponto, a mesma coisa pra cá. Tá bom? Agora, aqui, nós vamos vir no meio do leque e vamos fazer igual a gente fez antes. Tá, ó. Um, dois. Daqui, a gente vem pro outro. E toda a carreira assim. A carreira ficou assim. A gente sobe os quatro. Uno, dois, três, quatro. Quatro correntinhas. Virar. A mesma coisa. Notem que eu tô fazendo o relevo só pro meu lado. Tá? Ele ponta o relevo sempre para cá. Aqui, a mesma coisa que antes, tá? Fazer um ponto, relevo. Um ponto no meio do leque. Duas correntinhas. Um ponto e o relevo, tá? E vamos seguir igual todo, é, até o final da carreira. Assim. Terminando a carreira. A mesma coisa. Sempre o relevo pra cá, tá? Ele ponta o relevo e para outro lado, ó. Sempre para adelante. E quedou assim. E ficou assim, tá bom, gente linda? Aí, nós vamos fazer um tanto que a gente quiser. O tamanho que a gente quiser, tá? Porque, como é um cachecol, né? Como é uma manta, uma bufanda, uma tialina. Aí, quer ser grande. Ok? Várias carreiras. Mas, eu vou fazer na metade para cá, na metade para cá, tá bom? Ó, uma na metade para cá, uma na metade para cá. Nós vamos começar a outra parte, tá? Já começar pra gente fazer todo, tá bom, gente linda? Quando a gente voltar, a gente volta com o cachecol pronto, tá? Quando volver, volvemos com a bufanda, a tialina lista, ok? Então, nós vamos fazer aqui as quatro correntes. São quatro cadenas, porque a lana é mais grossa, tá? Como eu falei, ó, aqui vai ser o relevo. Puxar. Sempre o relevo é pro teu lado, tá? Sempre ele ponta o relevo e é para tu lado, para cá. Aqui, ó, como eu falei, essa parte vai ser o direito, porque tá o leque grande, ó. Ele é abanico grande, esse para lá, a direita. Então, aqui, nós já vamos pegar nesse que a gente fez de um, né? E vamos seguir normal, igual a gente tava fazendo, ó. Igualito antes, tá? Aí, tu pode fazer uma carreira pra lá, uma carreira pra cá, tá? Ó, a mesma coisa, lo mismo. Que é pra ficar as duas pontas, né? Na frente, ou... Pelo menos as duas pontas do cachecol, da manta. As duas pontas, da bufanda, da chalina, quedam iguais. E ficou assim. Eu vou colocar um fiozinho, ó, um nilito, para marcar donde está para cá e para já, ok? Donde está o meio. Eu subi as quatro correntinhas, vou virar. E agora, a mesma coisa, vamos seguir. Aqui, é bem fácil de fazer esse cachecol, tá? Esse ponto aqui, ok? Ó, bem fácil. Ok? Aqui, outra vez, passamos igualantes. Tá? E nós vamos trabalhar pra lá e pra cá. Notem que vai ficar igual aqui ao meio, como eu falei, né? Ó, aqui, tu vai notar quantas carreiras pra cá, quantas pra cá. E vamos fazer igualito, ok? Trabalhando. Eu tô terminando, tá? Eu vou cortar, agora eu vou deixar um pedaço. Que vai ser mais ou menos o tamanho da franja, né? Del fleco. Tá bom? Ó, e contando os leques, tá? Essa carreira, essa carreira, essa carreira. Nós temos 19 delas. 19 carreiras, contando com essa. Ó, uma, duas, três, quatro. Nós temos 19 para cá e 19 para o outro lado. Aqui eu coloquei já um pouco de franja, tá? O lado direito é esse, tá? A la derecha é esse, tá bom? O lado que está, o abanico grande, que estamos contando com o abanico grande, não é certo? É para adelante, é a la derecha. E ficou assim, gente linda. Agora, para fazer a franja, eu separo sete fios, sete, sete hilos, tá? E eu tô com a trena aqui, eu já marquei, tá bom? E nós temos 25 centímetros. 25 centímetros. Mas tu faz o tamanho que tu quiser, tá? Haga como tu queiras, ok? E terminando aqui, pega tudo junto. Tu nem precisa pegar com a agulha se tu não quiser, tá? Ó, depois eles acercam lá, mano, com o nosso dedo, não é mais. Ok? E tem o último aqui, que tem esse fio. A mesma coisa, tá? E é bem fácil, né, gente linda? Ok? Agora aqui tu já pode pegar ele junto. Tá joia? Tá joia? E aqui tu vai puxando fiozinho por fiozinho, tá? Quando acontece isso de ficar assim, eu vou puxando fiozinho por fiozinho. Tá bom? E arrumando a franja, o tamanho dela. Tá? E a gente corta. E ficou assim. Tu pode arrumar direitinho daí e cortar um pedacinho, ó. Quando fica um pouquinho maior, dá uma cortadinha. Tá joia? O nosso cachecol ficou com 1,40, um total. 1,40 aqui de total. Sem contar as franjas. Sem contar os flecos. 1,40. Tá bom, gente linda? E o nosso gorro ficou assim. A nossa manta, né? O nosso cachecol. Nessa bufanda, nessa tia linda. Bem blandita, bem fofinha, tá? Gente linda. Muito bom mesmo. E nós gastamos três o vídeo. Uno, dois, três. Três. Pra fazer as duas peças. E se tu gostou, curte, te inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dê-me e se inscreve no canal. Ative o timbre, assinete a campanita. E não te olvida, escreve vídeos novos todas as semanas, tá? Não te esquece. Vídeos novos todas as semanas. E eu te espero sempre, tá bom, gente linda? Tem a minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Muito obrigada por tua companhia. Muitas graças. Deus te bendiga. Deus te abençoe. Hasta pronto. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto